Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Mudaram o local de gravação habitual do Jornal Nacional. É isso mesmo, o medo do povo. A TV Globo, com o medo da população na porta da sua sede de jornalismo, resolveu afastar e levar o presidente Bolsonaro para os rincões do Rio de Janeiro. Uma região afastada, de difícil acesso. É disso aí que você vai saber, é sobre isso que você vai saber aqui nesse vídeo. Antes, eu tenho esse recado para você. Se você tem algum precatório para receber e está na fila aguardando, eu tenho uma grande oportunidade agora. A Premium Office Pagamento de Precatórios pode antecipar o recebimento do seu dinheiro. Eles possuem o melhor percentual do Brasil. Entre em contato agora mesmo, através do número de WhatsApp que aparece na tela e no primeiro comentário, informe o código PATRIOTA e garanta um bônus no seu percentual. Exclusivo para seguidores do Vista Pátria. Eu conheço a empresa, garanto a você excelência em atendimento e agilidade para receber o seu dinheiro. Afinal, a vida passa rápido demais e você não tem tempo a perder. Pessoal, o link vai estar aí no primeiro comentário. Todo mundo que tem precatório sabe a dificuldade que é para resolver isso. E se você quer antecipar o seu pagamento, essa galera aí, o Felipe Andrade, vai te atender muito bem. Eu garanto, conheço eles. Vale a pena falar e corte o seu percentual. Pessoal, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro vai dar entrevista para o Jornal Nacional. Uma sabatina inédita de 40 minutos. A Rede Globo resolveu mudar o formato do Jornal Nacional. E não só mudar o formato do jornal, como também resolveu mudar o local. Nós iríamos aqui para a sede da Rede Globo de jornalismo, que fica no Jardim Botânico. Já publicamos aí a mudança, publicamos uma nota. Nós não estaremos lá fazendo a live na porta, porque a Globo mudou o local. Não o local. Será no Projac. O Projac que é onde se grava a novela, a série da Globo, se faz filme. Se vai lá no Projac. Eles resolveram levar o presidente para lá. Mais cedo eu trouxe um vídeo aqui, falando do presidente Jair Bolsonaro e da sua segurança. Que eles não permitirão a entrada da equipe completa de segurança do presidente. Só o diretor do gabinete de segurança institucional vai poder entrar. Então só terá um segurança no estúdio, gravando com o presidente Jair Bolsonaro. Além disso, nós também temos aí o Fábio Farias e o Paulo Guedes junto com ele. Inclusive, o Fábio Farias gravou esse vídeo aqui. Olha a cara do presidente preocupado hoje com o JN. Opa! Vou dar um beijo no Bonner hoje. Então o presidente Jair Bolsonaro muito animado e tranquilo aí com o resultado da entrevista. Ele está bem confiante. Então eu acho que o resultado vai ser bom se você está assistindo depois esse vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou. Comente agora. Vai lá rapidinho, dá pausa no vídeo. Comente o que você achou da performance do presidente Jair Bolsonaro durante o Jornal Nacional. Pessoal, essa mudança de local atrapalhou muita gente que gostaria de ir lá na porta recepcional do nosso presidente. Porém, o meu chará, o Alan Lopes, do canal Todo Poder Emana do Povo, ele está na porta do Projac e fará live lá na porta. Então se você não acompanha o canal Todo Poder Emana do Povo, do Alan Lopes, vá lá no canal Todo Poder Emana do Povo que terá uma live e ele conseguiu se deslocar até lá o matagal do Projac para poder trazer isso aí para vocês, tá bom? Então pessoal, informação importante, TV Globo resolve mudar o local, muda o formato do jornal, tudo isso para tentar pegar o presidente Jair Bolsonaro em alguma pegadinha. Só que como vocês viram, o presidente está bem tranquilo e parece não estar muito impactado aí com a mudança. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, isso é muito importante para o YouTube entender que você gosta do conteúdo desse canal, né? E compartilhe o vídeo como eu já falei. Forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.